Dá uma olhada na acne do Sam. Olha só isso, pessoal. Olá, pessoal. Rodrigo Góes aqui. God damn it. Eu estava com muitas saudades de gravar conteúdo digital no meu cantinho. Muita coisa tem acontecido, não é mesmo? Hoje, vamos falar de Sam Shulak, a nova sensação fitness dos Estados Unidos. O garoto se apaixonou pelo suco. Ele está mamando no suco. E com apenas 21 anos, isso é muito arriscado. Vamos reagir a esse caso agora. Sam Shulak é de Delaware, uma pequena cidade de 40 mil habitantes localizada em Ohio, USA. Sam sempre foi um atleta de alta performance e no high school competia no diving, a.k.a. salto ornamental. Aos 19 anos, ele se apaixonou pelo bodybuilding, mas ele também se apaixonou pelo suco. Ele fez e faz amor com o suco. Sem dúvidas, ele sempre teve um shape aesthetic. No entanto, para se tornar um freak, ele fez o que tinha que ser feito. E isso me preocupa muito. Me lembra Boston Lloyd. Me lembra Joe Lenor. E me lembra Dallas McCarver. Sam tem apenas 21 anos. E o shape dele é impressionante. Ele não liga para os colaterais. Ele não liga para os colaterais. Porque o suco vicia. O shape vicia. Ele não vai parar até algo muito sério acontecer. E isso me preocupa. Eu fiquei espantado com a dieta de bulking dele. Ele come apenas alimentos de pouca qualidade nutricionais e ricos em gordura saturada. O que há de errado com você? Vamos reagir um pouco a esse atleta? Agora! Assim como eu, Sam Solak começou no Tik Tok e rapidamente conquistou inúmeros seguidores. Mas eu ainda estou na frente, ok? Eu estou brincando, Sam. Os seus views são impressionantes. Esse aqui é o Tik Tok do Sam. Seguindo 447 pessoas, 1.1 milhão de seguidores. Eu tenho 1.2, ok? Jesus, kid. I'm kidding. 15.8 milhões de curtidas. Atualmente ele é patrocinado pelo Hostile Athlete Code. Code Sam é o código dele, né? O cupom dele. Ele é um Hostile Athlete, que é do Fouad Abiyad. Esse cara que está bem aqui. É um atleta, ex-atleta, muito bom. Realmente ele foi muito bom no bodybuilding. E ele amava o suco. Se eu concordo com ele dar esse patrocínio para o garoto, I don't know, you tell me. Mas isso vai forçá-lo a se manter sempre a... Static! Isso vai forçá-lo a sempre fazer amor com o suco. Ou com certeza ele vai perder esse dinheirinho que está entrando. Ok, pessoal. Aqui vamos começar por esse primeiro post. Tem 570 mil views. 234 pounds this morning. O que equivale mais ou menos a 110, 112 quilos. Então, olha só. Para alguém com 21 anos, ele está realmente impressionante. É um shape extremamente... Static! O cara é forte, ó. Esse superinclinado está com 60 quilos de cada lado. Aquela execução no crossover. Estava um pouco pobre, ok? Continuando, Sam. Quase acabando o bulking dele. Olha só o físico desse cara. Olha só o cara. Olha só o cara. Olha só o cara. Olha só o cara. Esse maldito parece que ele veio fora da época de tempo. Esse maldito parece que ele veio fora da mesma máquina que o Capitão América veio fora da. Eu senti falta de falar inglês para vocês. Eu viajei, eu fiz public, eu fiz entrevistas, mas eu senti muita falta de vocês. Obrigado por acompanharem meu trabalho e eu nunca vou abandonar o YouTube. Continuando, Sam. Uma carninha gordurosa, não é mesmo? O que é isso? É a Bambi? Jesus, querido. Belo gramado, porém. Uma outra foto. Call the fire department. Ligue para os bombeiros. Não entendi. Será? As folhas parecem de certa forma. Ah, não, cara. Tem um gatinho preso na árvore. Olha só isso. Vou dar zoom para vocês. Jesus, kid. O cara é muito grande. Eu quero mostrar para vocês a dorsal dele em 2020 versus o início do ano de 2023. Vamos lá, Sam. Where are the pictures at? Fazendo um card. Aparentemente você gosta de gatinhos. Não, é mesmo? I love this little guy. Olha só, pessoal. Isso aqui ele tinha mais ou menos 18, 19 anos, se eu não estiver enganado. Ele tinha o rosto normal, saudável. O rosto dele mudou muito com o uso do suco. E eu já vou mostrar isso para vocês, beleza? Aqui ele está comendo um cheeseburger. Jesus, kids. Quantas carnes você colocou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Com certeza umas 1.500 calorias nesse lanche, ok? Você gosta de cãezinhos, não é mesmo? Olha a diferença. O tamanho do maxilar dele, da época que ele começou a amar o suco, para antigamente. Sem dúvidas o rosto dele está mudando bastante. Aqui ele era, olha só, uma jovem criança jogando golf. Dá para ver que a genética dele é de alta performance, pessoal. Olha o triceps dele. Olha os ombros. O cara realmente é muito aesthetic. Continuando, Sam, aqui achei o post que eu queria, pessoal. Nessa imagem, em janeiro de 2020, o cara já estava imenso. E aqui, ele estava fazendo amor com o suco há um ano. Ele começou com 19, de acordo com algumas informações. E logo depois, boom, look at him. Sam, Jesus, Sam, você se apaixonou, não é mesmo? Você mamou o suco. Você se entregou ao suco. Você realmente decidiu isso? Será que está em volta, Sam? I don't know, you tell me. O suco muitas vezes é um caminho sem volta. E eu me preocupo de coração com o Sam. Ninguém com 21 anos deveria estar desse jeito. Eu tenho certeza absoluta que ele está abusando de drogas. Sabe por quê? Dá uma olhada nesse vídeo. Há algumas semanas, um vídeo de Sam Sulek, posando na academia, viralizou nos Estados Unidos. E o motivo não foi algo muito positivo. Sam estava enfrentando um caso de acne severa. Aparentemente, ele conseguiu controlar a situação antes que se tornassem cicatrizes permanentes. Inúmeros youtubers fizeram vídeos a respeito do garoto. Muitos o criticam. Mas o motivo principal é uma grande preocupação com Sam. Esses youtubers, como Greg Doucette, como Jeff Cavaliere, Eles estão preocupados porque Sam está correndo o risco de vida. Em hipótese nenhuma, um jovem de 21 anos deveria se entregar ao suco. Mas quando você é jovem, seus músculos e o seu baseball bat rochoso te torna arrogante. Você se sente um rei. Você se sente imortal. Dá uma olhada na acne do Sam. Olha só isso, pessoal. E o que é que facilmente eu consigo concluir a respeito do Sam? Ele está abusando de drogas. Ele está abusando dos esteroides anabolizantes. Os colaterais não mentem. O rosto dele mudou muito. O maxilar dele, a densidade óssea, está totalmente diferente de alguns anos atrás. Em pouco tempo, ele mudou muito. Dá uma olhada nessa acne, pessoal. Olha o tríceps dele. Coberto de acne. Sem dúvida, Sam está abusando do suco. Sem dúvida, Sam precisa refletir. Um dos motivos que Sam Sulek vem sendo duramente criticado é por compartilhar como é a sua dieta de bulking. Vamos conferir como Sam se alimenta. Já são dez e meia da manhã. Ele está acordado desde oito e ainda não comeu nada. Então, ele está de jejum, não é mesmo? 1,000 calorias em a milk jug. O que é isso? Vamos ver. 64 gramas de fat. Nós devemos adicionar isso em uma espécie, ou seja, vamos ver. 240 gramas de carboidratos. 70 gramas de proteína. Então, eu vou só descer isso em casa. Sim, vamos lá. Vamos lá. Não é um animal, eu não vou chug ele. Sam Sulek está arrogante. O café da manhã dele é dois litros de achocolatado geladinho. Jesus, kid. Só nesse café da manhã, você consumiu 1.800 calorias. Muita açúcar e muita gordura saturada. Não há nada de errado com chocolate milk. Eu amo, mas você não quer começar o seu dia com dois litros dessa bebida. Jesus, Sam. Você se tornou arrogante, não é mesmo? O suco te faz crescer seco, te faz crescer denso. Você parece que se alimenta como uma criança de 10 anos, rapaz. Continuando, Sam. Café da manhã dele, dois litros de achocolatado. Cinnamon Toast Crunch. Esse cara está de brincadeira comigo. Primeira refeição, chocolate milk. Dois litros. 1.800 calorias de puro açúcar e gordura saturada. Sim, tem proteína de qualidade. No entanto, não é algo que deva ser feito. A gordura saturada em excesso é responsável por entupir artérias e causar problemas cardiovasculares. E agora, não satisfeito, Sam vai se encher de sucrilhos pra treinar. Jesus. 400 gramas antes do treino. 400 gramas de carbo antes do treino. 4 vezes 4, 16. Então ele quer 1.600 calorias de carboidratos apenas para treinar, para se sentir cheio. Sem dúvida, Sam é um pouco abusado e arrogante. Não é mesmo? O suco te torna um rei. E com 21 anos, ele sabe que pode comer o que quiser. Contanto que ciência de drogas, ele vai crescer seco. O suco é tudo. E o que eu fico chateado, for what, idade aí pra ser pai e vô do cara, não dá conselhos. Filmando atrás de views, não é mesmo? Filmando o Sam, como se ele fosse uma espécie de fantoche que pode comer qualquer coisa e se dar bem. Você não se preocupa com a saúde dele, não é mesmo, for what? Aparentemente não. Eu não quero julgá-lo. But Jesus, kid. Açúcar é só um apelido de carboidratos. Não existe problema algum em consumir açúcar em moderação. Mas Sam tomou dois litros de chocolate milk de café da manhã. He's crazy. Segunda refeição. Meio pacote de sucrilhos, cereal. É hora do pós-treino de Sam Sulak. Primeira refeição. Dois litros de chocolate milk. Jesus, kid. É muito gostoso. Não é mesmo? Segunda refeição, cereal com muito leite. E a terceira, o pós-treino, qual será? Quer dizer, essa é a quarta. No pós-treino ele tomou um scoop de whey e vai direto para a lanchonete. Five guys. Jesus, kid. Let's see. Take care of the hospital. All right. That's what you're doing. She's burger with mustard, lettuce, ketchup, and actually that'll be it. Mustard, lettuce, ketchup, and a medium prime, a large drink. Tá com muitas marcas de acne. Não é mesmo? O suco sempre tem um preço. Só um, Sam? Será que vai ser só um? É muito bom encontrar pessoas que acompanham o seu trabalho. Não é mesmo? Eu estou amando. Quem me encontrar? Let's take a picture. Coca normal ou zero, Sam? Você é adorado, senhor. Você é adorado. Você é Sprite. Cadê sua merenda, Sam? Eu tenho outra. Eu tenho outra. Se eu não estiver enganado, ele pediu um cheeseburger grande, batatas fritas e refrigerante normal. Esse garoto gosta de açúcar. Não é mesmo? Jesus, kid. Que pós-treino delicioso, porém. Então, como você sabe, Sam? Oh, eu vejo ele, tipo, every night. Eu vejo ele, tipo, every night. Eu estou seguindo o seu balde por um tempo. Sim. Sim, nós vemos muito. Nós adoramos a ver. Nós seguimos muito. Parabéns, Sam. Observe. Dois jovens, praticamente da mesma idade, com diferenças nítidas na pele e no envelhecimento precoce. Sam está envelhecendo. O suco sempre tem um preço. Não é à toa que os usuários, que têm 25 anos, parecem que têm cerca de 35, 40. Essa lanchonete cheira a suco. Vamos para a última refeição de Sam. Isso é uma espécie de piada, rapaz. Então, a sua ceia, antes de ir para a cama, são Krispy Kreme Donuts. Quem você pensa que é? Eu vou fazer quatro cubs. Quatro cubs? Você realmente gosta de um leitinho, não é mesmo? O leite é um alimento fantástico, quando falamos de proteína. É do leite. Que são feitos suplementos como caseína e whey. A dieta de Sam Sulek é extremamente pobre em fibras e vitaminas e minerais. Sam Sulek não tem a mínima ideia do que ele está fazendo com a saúde dele. E quando você tem 21 anos, realmente você não se importa. É muito bom crescer seco, não é mesmo? É muito bom crescer podendo comer o que quiser. Ele não comeu um grelhado o dia todo. Nem um arrozinho, nem um legume. Jesus, kid. E esse é Sam Sulek, a nova sensação fitness dos Estados Unidos. Agora, eu compreendo porque tantos youtubers o criticaram. O garoto não tem a mínima ideia do que está fazendo. Eu me preocupo de coração com o Sam. Eu me preocupo com o tipo de influência que ele passa adiante. Eu espero de coração que ele não acabe como um Boston Lloyd. E tantos outros que pagaram o preço do suco. O suco sempre tem um preço. E ele nunca é barato. Por isso eu peço para todos vocês, sigam o caminho natural. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Tudo de melhor para você, Sam. Você vai vencer. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. God damn it. Eu senti falta de vocês. Rodrigo Góes. Out. Out.